I had a dream so big and loud, I jumped so high I touched the clouds, whoa-oh-oh-oh-oh-oh Oi, meu nome é Vinícius Freitas, tenho 17 anos, sou estudante do terceiro ano do ensino médio, moro em Recife. Há uma semana, eu recebi a notícia de que tinha sido aprovado para participar do Yale Young Globus Scholars, que é um programa de verão oferecido pela Universidade de Yale, uma das melhores universidades do mundo. O curso é sobre relações internacionais e segurança, vai acontecer agora nas férias de julho e vai ter duração de duas semanas. Ele vai contar com a presença de jovens de mais de 150 países, ou seja, vai ser um ambiente bem multicultural e exclusivamente acadêmico, porque a gente vai assistir aulas, seminários, debater com os professores da própria universidade e no final de tudo criar um projeto, unindo tudo aquilo que foi aprendido e tentando solucionar problemas da sociedade atual. Um dos grandes fatores que contribuíram para a minha aprovação foi a minha participação em atividades voluntárias. Eu dou aulas em Geografia, Sociologia e Filosofia para alunos de escola pública de revisão para o Enem, e eu também sou membro da Instituição Educacional Internacional e Negócio, que busca promover o conhecimento sobre política internacional para jovens de todo o país. Após o programa, eu pretendo dar continuidade às minhas atividades, assim como ajudar outros brasileiros que queiram participar de programas como esse. Desde os meus 14 anos, o meu maior sonho é estudar em uma Universidade de Excelência dos Estados Unidos. E essa conquista foi um grande passo em direção a esse objetivo, e me motivou ainda mais a aplicar para entrar na Universidade de Yale no final do ano. Eu ganhei uma bolsa de 50% no valor total do curso, que é 5.800 dólares. Ou seja, a bolsa foi de 3.000, mas ainda faltam 2.800, mais a passagem, em torno de 1.400 dólares. Por isso, eu queria pedir a sua ajuda para tornar esse sonho realidade. O valor total do curso fica 13.000 reais, que é bem alto para os meus pais custearem. Então, eu conto com a sua ajuda e com a divulgação desse vídeo, para que eu também possa influenciar outros jovens que têm sonhos como esse com a minha experiência. E que essa atitude de bondade não acabe aqui, se torne um ciclo. Muito obrigado, desde já. Muito obrigado. Muito obrigado. Dance with Monsters 3